oi amigos meus eu sou cirilo de romô e isso amigos meus é rapidinho hoje eu despertei é muito ruim eu pensei que e penso que é tenido a nota mais horrível dez últimos meses eu despertei cada hora porque estava pensando no se você sabe que a mente está trabalhando trabalhando e depois tem a agora que está irritada depois o menino despertou muito temprano muito muito então eu pensei quando eu despertei o que posso fazer primeira coisa o que posso fazer então foi na ducha na ducha na chuva na chuva não na ducha dez minutos calda quente hum que bom depois aprendi um café muito forte depois um desajuno muito grande depois fez uma afeitada para me sentir fresco depois é um café forte você pode ver que eu não fico muito desperto ah não faz nada não é segunda coisa que eu pensei posso pensar que isso não vai durar muito é um estado que vai durar um dia dois dias três dias onde ficou muito ruim mas depois vou ficar bem outra vez então pensar isso já dá energia é mas durante a minha ducha de amanhã eu pensei esse pensamento de dizer isso não vai demorar não vai durar muito também se pode dizer nos tempos bonitos por exemplo você está de vacação de vacação de dias com uma família você tem que pensar isso não vai durar para aproveitar cada minuto cada segundo é depois esse pensamento disso não vai durar não vai demorar toda vida pode também pensar na vida mesma a vida mesma não vai durar para sempre então a pergunta é você você está fazendo tudo para aproveitar dessa vida você está fazendo tudo para que essa vida seja homicida deixe mexendo com uma mãe bom amém 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 Obrigado.